Olá, olá, meus amores de peixe! Estavam me aguardando com as energias dos guardiões? Então, chegou a vez de vocês. Olha que energia bonita na mesa, energia de Dona Moulinson, tranca a rua, energias fortíssimas aí, uma tiragem atemporal para a galerinha de peixes aí. Vem comigo? A gente vai iniciar aqui, fazer energias de Dona Moulinson, mas antes quero te pedir, encarecidamente, já faz parte da nossa família, não deixa de se inscrever, não se inscreve no canal, até mesmo porque, se inscrevendo, você vai participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais quando atingirmos 300 mil inscritos, ok? E no Facebook, nossa página é Rainha do Universo, onde a gente também realizará sorteio, Instagram, arroba Rainha Azuri Oficial, consultas particulares comigo, o telefone vai estar aí na descrição do vídeo, a qualquer momento, entre em contato com a minha equipe, agenda sua consulta, trabalhos de todas as especialidades e temos banquete para Exu aí, hein? Entre em contato com a nossa equipe para você estar sabendo como é que vai funcionar o banquete de Exu para quatro áreas da vida, num valor maravilhoso. Vamos lá? Peixinho querido, vem comigo. Labar o Exu. Eita, quase que engasguei aqui, tá vendo? Opa! Ô minha velha, agô. Labar o Exu. Exu. Energia de Dona Mulan para a galera de Peixe de forma atemporal. Olha só, aqui já começou com a energia até bem positiva no sentido de caminhos abertos. Para você que estava aí com dificuldades no cunho profissional, financeiro e trabalho, a gente vai ter aí oportunidade, vocês terão oportunidades aí de contratos de trabalho, emprego, minha gente. Tá tudo tão complicado atualmente nesse nosso mundão e aqui me dá essa condição aí para vocês de já estar iniciando a tiragem de vocês com contratos assinados, parcerias, caminhos abertos, ok? Aqui, nossa, é uma energia que eu consegui sentir tão na pele de separação porque você buscou a separação de alguém. Como é que funciona isso aqui? Galerinha de Peixe, você fez trabalho espiritual para separar alguém? É isso? Tá. Se você fez, tem vitória para vocês. Porque aqui fala que você utilizou de magia. Mas isso não quer dizer que, para você que não tenha feito, mas tenha vibrado muito na separação de alguém, você também pode ter esse resultado. Tá muito na pele isso aqui, tá? Tá muito intensas essas energias de separação. Aqui, fala de surpresas. Parece que a espiritualidade vai lhe surpreender com algo. E essas surpresas, elas podem ser referentes a alguma coisa relacionada a amor. Sabe quando tá tudo parado, tudo quieto e de repente uma bomba explode? Tipo, estoura. É mais ou menos isso. E isso é de cunho amoroso, sim. Na baroie, chu. Na aroie, chu. Na aroie, dona Mulambo. É uma energia de surpresa. É como se você fosse pego de surpresa, assim, de uma forma muito inesperada. Isso, dona Mulambo, ela tá trazendo de uma forma bem energética dentro da espiritualidade pra você que busca respostas, busca resultados. Sabe? É o pessoal que tá muito inclinado mesmo à espiritualidade, que tem os seus conceitos e valores diante da espiritualidade. Aroie, dona Mulambo. Aqui, uma energia de uma mulher. Essa energia, essa mulher, ela tem uma energia meio que perigosa. É uma mulher que tá tirando o sossego de alguns de vocês, como se estivesse realmente incomodando. Que pode ser na área amorosa, mas também pode ser na área de trabalho. Tipo, como se fosse uma perseguição. É uma perseguição feminina. De uma energia feminina grande. Tá? Pode ser a energia de rival, Zuri? Pode. Mas também pode ser dentro do trabalho, porque na realidade, rival não é quando tá relacionado a setor amoroso só, gente. Tem rivalidades em todos os campos atualmente. Ou sempre houve. Então, aqui me dá uma energia de um incômodo referente a uma mulher. E essa mulher, né, ela pode trazer conflitos. Eu tô vendo você passando por algumas dificuldades. Que pode ser, sim, uma perseguição. Embaraço. Principalmente fofoca. Aqui me fala, é de um cunho fofoqueiro. É como se essa mulher também quisesse inventar histórias referentes a você. Tirando aí o seu equilíbrio. Ok? Aqui também fala de boas notícias referente a amor. Pra você que tá sozinho, sozinha, pichinho querido. Tem a possibilidade de você ter aí, já de imediato, um contato. E esse contato, ele pode começar de uma forma leve. E de repente, quando você menos esperar, esse relacionamento, ele pode tá aí, ó. Dando frutos. E sendo algo mais duradouro. Mesmo pra você que afirma que não tem sorte no amor, que tá sozinho muito tempo. Aonde você tem que parar de pecar. Presta atenção, peixe. De falar que você nasceu pra viver sozinho. Ou que você não tem sorte no amor. Porque isso acarreta pra você energias pesadíssimas. Então, não parar com isso. Até porque pra você vivenciar um relacionamento de qualidade. Você tem que parar de ver as coisas com pessimismo. Tá ligadinho agora? Vamos lá. Olha só. Uma outra energia aqui de Dona Mulambo. Laroyê, minha velha. É a energia aonde você tem a necessidade, você terá a necessidade, né? De ter pessoas boas por perto. E o engraçado aqui é que você vai ter essa necessidade, mas você vai ter que selecionar as pessoas. Que você vai poder confiar. Um amigo ou uma amiga pode ser de grande ajuda. Até mesmo referente à parte espiritual. Que pode ser um amigo invisível. Um amigo espiritual. Porém, você tem que ter muito cuidado com quem você vai se abrir. Ok? Com quem você irá desabafar. Aqui fala da ajuda, realmente, de uma ajuda espiritual e até de uma pessoa humana. Só que, gente, vocês têm que ser mais seletivos nas escolhas. Pra quem você vai contar. Com quem você vai conversar. Porque aqui fala que alguém pode se aproveitar disso, se for um amigo humano, uma energia humana, e esplanar o que você falou. O que foi em teor de segredo pode ser exposto por uma pessoa que até então você confiava. Mas isso não quer dizer que não vá ter uma pessoa que vai lhe ajudar. Aqui fala de auxílio. Até mesmo humano, mas é o cuidado que você tem que ter ao escolher. Pra não ficar contraditório isso aí, tá? Aqui fala também de energias, né? De processos judiciais. E processos amorosos também. Tem movimentações. E são movimentações, vamos combinar? Muito boas. As espiritualidades estão agindo aí nos processos espirituais e também nos processos amorosos. Onde você se sente, peixinho querido, injustiçado referente a uma situação. Tá bom? A carta da traição veio no dinheiro. Cuidado com suas finanças. Ok? A carta da traição veio no dinheiro. Como eu falei sobre processos que estão positivos aí, podendo trazer um resultado financeiro bem legal. É o cuidado que você tem que ter. Porque a gente tem a mania, né? A gente tá tão feliz com uma notícia que a gente acaba falando, né? A gente quer expressar, né? Ah, poxa, fui abençoado. E a gente acaba querendo se expressar. Só que a gente se expressa pra pessoas erradas, como eu falei lá atrás. E aqui fala da traição no dinheiro. Por quê? Porque alguém pode querer tirar alguma coisa de você. Uma vantagem em cima de você. Se é que você me entende. Cuida da sua ansiedade. Essa sua ansiedade pode te levar a caminhos tortuosos. Vamos lá. Aroie, dona Mulambo. Vamos ver agora. Axé, minha velha. Vamos ver agora as energias do seu tranca-rua. Alabaro eixo. Eixo. Seu tranca-rua, morador da encruzilhada. Vamos ver a energia dele aqui. Vamos ver. Vamos lá. Perfeito. Aqui é uma continuação da energia de dona Mulambo. Só que agora com a energia de seu tranca-rua. E aqui vem falando realmente, né? Da condição de justiça, tá? Que pode estar voltada para a área de trabalho. Aqui essa energia veio para a área de trabalho. Lá na energia de dona Mulambo veio para amor e para alguma coisa relacionada a um órgão público, a INSS. Só para dar uma esclarecida aqui. Só que aqui veio a energia referente a trabalho. Tá? Como se você fosse reconhecido pelos seus esforços. Porque até então, parecia que dentro do trabalho você não estava tendo um reconhecimento. Então vem essa justiça aí que pode te acarretar aí uma promoção, um aumento de salário. Entendeu? Pega logo essa mensagem aí e vibra nela, tá? Aqui também, referente a amor. Como veio lá, o seu tranca-rua vem trazendo aqui uma energia de justiça também na área amorosa. Porque, gente, quem nunca, né? Quem nunca foi injustiçado, quem nunca foi reconhecido, quem nunca sofreu ingratidão. Então aqui me parece que as energias dos Exus, elas estão colaborando para te evidenciar. Sabe? Para te enaltecer. Para te engrandecer. Porque muitos de vocês passaram por momentos ruins a ponto de perderem até a estima. Aqui fala que pessoas vão chegar para você chorando miséria, reclamando da vida. Por quê? Porque quer alguma coisa de você. Você vai negar ajuda? Não, você não vai negar ajuda, mas você tem que ter um cuidado. Porque aqui fala de oportunismo. As pessoas se aproveitando da tua boa vontade. Sabe? Fala também das colheitas. Colheitas essas, né? Como já havia sendo falado também lá no jogo de mulambo. Que você terá. É como se você fosse colher realmente. Como se a espiritualidade estivesse voltada aos seus pedidos. Aos seus anseios. E você colhendo aqui, em breve. E fala de uma colheita financeira também. Essa colheita financeira, ela pode ser de um investimento. Como pode ser fruto também de processo, como eu falei ali atrás. Tá entendendo? Vocês estão me alcançando? Labar o eixo. Lembra que eu falei para vocês? A energia de uma mulher? Então, ela veio aqui, ó. Só que ela veio pesando mais para a área amorosa. Lá na energia de mulambo, veio para a área amorosa. E a área de trabalho aqui, veio puxando também mais para a área amorosa. Ou seja, você pode ter problemas com a mulher. E realmente, o teu relacionamento, né? Ser abalado por isso e ter até um corte. Qualquer coisa, você já marca a tua consulta. Por quê? Porque aqui fala, ó. Porque aqui fala, ó. De um corte. Por conta de uma mulher. Ok? Aqui também, me dá uma energia. Onde pessoas que estavam com a vida parada, amorosamente falando. Vai ter uma movimentaçãozinha aqui. E fala que você também receberá uma notícia por esses dias que vai te deixar muito feliz. Essa notícia, ela vem para tirar um peso das suas costas. Que pode ser uma resposta positiva que vai fazer com que você libere o sentimento de aflição, de angústia e até de ansiedade. Devido a essa notícia que vai estar aí chegando para vocês aí, né? Num futuro imediato. E aí, a gente se equilibra agora. Labar o eixo, seu tranca-rua. Seu tranca-rua fala para você deixar de ser teimoso, meu peixinho querido. E deixar de cometer os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Que parece que você esquece. Olha a chama de seu tranca-rua aqui, gente. Axé. Nossa, tá linda. Linda a chama. Então, fala sobre os erros. Para você não cometer o mesmo erro. Não confiar em excesso. Sabe? Para você ter uma certa malícia. Claro que você não vai viver desconfiando de todo mundo, mas tem coisas que a gente realmente, né? A gente tem que se policiar. Principalmente, quando isso envolve pessoas. Ok? Aqui me fala também de um contexto relacionado à sua casa. Presta atenção aqui. Alguma coisa referente ao morador da tua casa. Tá? Um componente da tua casa. Vai passar por uma dificuldade. Pode ser um filho. Pode ser o esposo. Aqui fala sobre uma dificuldade. Ou uma filha, um neto, que mora, né? Ou, de repente, vínculos tão estreitos, né? Que faz parte da tua vida de uma forma diária, que vai passar por uma dificuldade. Mas acalma aí o coração, que é uma dificuldade passageira. Isso irá, esse quadro irá se reverter. E fala mesmo, ó. De você sentindo a dor dessa pessoa. Tá? Se eu tranca a rua, fala que você vai estar sentindo a dor dessa pessoa. Relacionamento tóxico. Que, tipo assim, já começou a dar sinais. Né? Você estava no relacionamento, a coisa começou a ficar meio estreita. E aí vem a parte da oprimição no relacionamento. Lágrima. Gente, relacionamento que tira lágrimas da gente não tem que ser vivido. No sentido negativo da história. Quer dizer, você entra num relacionamento pra ter uma parceria. Um convívio de cumplicidade. E a pessoa só te faz chorar, só te traz aborrecimento e tristeza. E aí continua com isso? É sério mesmo? Não tem como. Há casos e casos. De repente você está sendo solidário com a pessoa no sofrimento dela. Mas quando a pessoa te causa sofrimento constante, não tem que levar esse relacionamento. Relacionamento só de elástico. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Qualquer coisa, marca a sua consulta porque não tem amor. Presta atenção. Porque muita gente usa desse termo, ah, eu amo. Como justificativa. Não tem justificativa. Amor não é isso não, gente. Não é se permitir sofrimentos dessa forma. Tá? Então, esse cuidadinho vocês têm que ter nos relacionamentos aí, aonde vocês estão sofrendo, né? Num relacionamento, de repente, abusivo, sem reciprocidade. Labar o eixo. Acho que é, Soutra Carroa. Eu vou tirar aqui um oráculo das intenções pra vocês. Como mensagem final. Ó, Soutra Carroa acabou de me falar, ó, vai ter um casamento, uma união. Agora, pra duas pessoas de peixe que estão me ouvindo. Ou morar juntos, uma estabilidade emocional. Vamos lá. Oráculo das intenções. As plenitude. Ó, a plenitude da vida é viver o momento do agora. Que bem vivido vale mais do que uma vida inteira. Desapegue do passado. E deixe o futuro, que o futuro chegue no momento certo. Gente, tem coisas que você, que é desnecessário você viver pro resto da sua vida. Até porque você já pagou um preço. Situações passadas não têm que ser carregadas como bagagens desnecessárias pro teu hoje. Tá? Tem gente que vive de passado porque tem dificuldade de se desprender. Mas hoje, o recado é, se desprenda essas energias que não vão te acrescentar mais em nada. Eu sempre falo isso com muita frequência. E essa energia veio pra você. Se desprenda de energias do passado pra você viver o hoje e o futuro no momento certo. Onde as coisas serão encaixadas, tudo será colocado no seu momento certo. Mas enquanto você ficar vivendo de energias de passado, de sofrimento de passado, de decepção de passado, de pessoas que te feriram do passado, trazendo isso tudo com você, caramba, vai dar ruim. Coloca isso. A partir de hoje, deixa o passado. O passado que te trouxe sofrimento, angústia, tristeza, deixa pra lá. Deixa no passado. O passado tem que ser deixado lá. De preferência, né, que enterrado, se for o caso. Porque não vai te trazer nada, não vai te agregar em nada o teu hoje. O teu hoje tem que ser vivido de uma forma plena. A carta da plenitude e o futuro é tudo no momento certo. Tá bom assim? Um beijinho pra vocês, meus peixinhos, meus peixinhos queridos. Que Deus abençoe. Muita paz, muita luz e sucesso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.